Belém do São Francisco, Baixo São Francisco Molecos gigantes, as margens do Rio São Francisco Eu estou aqui, aqui não é rolioto, mas aqui já foi cenário de muita coisa que virou fama Na Rede Globo, a novela Senhora do Destino foi gravada parte aqui Mas o que eu vim aqui mostrar para vocês, não é falar sobre novela Vou mostrar um pouco da cidade, mas é mostrar a abelha mais bonita do planeta A mandação da Acadia, está aqui, olha a quantidade de abelhinhas aqui, vocês olhem Essas abelhas aqui, a gente tem notícia que aqui na década de 1950 já existia Eu vou mostrar para vocês agora a quantidade de abelhas que existem nesse prédio É um prédio centenário, muito importante para vocês, vocês que acompanham Agora foi a minha primeira vez que eu encontro algo desse nível Por quê? Porque está dentro do parco e não são poucas abelhas Agora o que eu estou tentando fazer aqui é porque tem essas madeiras E aqui dentro pode existir meio que elas estão tendo aí do seu conforto terra Conseguindo fazer Olha, vamos acompanhar aqui pessoal, vou contar quantas abelhas existem Agora são muitas São dezenas e dezenas, então eu fico observando Aqui eu estou em uma das laterais da casa, a casa é bem antiga É modelo da época, modelo muito antigo, imagina Uma pessoa muito importante, uma pessoa muito rica no local Tem dinheiro para fazer uma casa, imagina o trabalho que não foi para fazer essa casa Olha esse acabamento, essa madeira antiga Já sofreu bastante com a questão do tempo É bastante, mostra que passou muitos janeiros aqui Essa madeira Mas eu já vou começando a fazer aqui Hoje a gente fica meio aérea, viaja muito Viajei 240 km de petrolíneo até aqui para fazer essa filmagem E vai ficar alguns barulhos pessoal, não dá para tirar todos, os carros passam, é em transe 1 Mas por causa da madeira Parte dessa madeira ela deve ter sofrido desgaste Como eu falei no outro vídeo, no ninho de mandaçaia com 100 anos Eu acredito que foi isso E aí abrir um espaço, alguma umidade, água entra através dessa madeira Vai desgastando um pouco, vai facilitando E as abelhas foram retirando esse material Aqui eu já tenho notícia que o Pessoa parente do dono dessa casa, do fundador Criou, manda açaia, ainda tem um criador aqui Criando popular cortiço Cortiço é denominação, derivação europeia Provavelmente Lusitana, aqui o cupim atuou bem Está em reforma Só que o prédio é tombado Aqui é uma cidade histórica Tem que lembrar isso, tudo isso é uma abelha Gente, eu não vou nem estar contando assim, desse jeito Vou contar de outra maneira Porque, na verdade, não dá para a gente contar tudo Eu contei, eu fiz, eu contei, pela minha conta deu 76 Aqui tem 76, olha só É muita abelha, muitas, muitas Olha o tamanho do... Você vai vendo aqui, agora eu vou contornar Na frente da casa, eu estava numa lateral Não é bem lateral, acho que o terreno é quase quadrado Mas, vamos tratar como lateral Olha aí É difícil ver algo desse tipo 76 manda açaia, nenhum manda açaia Próximo, são muito próximos Veja bem, cada pilastra dessa Cada conexão de madeira na pilastra Representa de duas até mais Até quatro É nessa quantidade, tá? Então, eu acho que ninguém nunca tinha visto Se deparado com isso Quer dizer, os donos aqui, obviamente Porque, conversei com Acho que um dos netos Do... Vamos pensar De quem mandou fazer a casa No início, em 1921 E eu relato De que Essas manda açaia estão aqui Desde a... No meazo da década de 1950 Portanto, já tem seus 60 e tanto 70 anos Quase 70 anos Tá batendo 70 anos A rainha pode viver até Sete anos Imagina quantos anos Quantas rainhas não já trocaram aqui As manda açaia mais antigas Qual é a coisa que está me intrigando aqui? Aqui não Tá entrada É uns furos Que eu não sei qual era o motivo Dos furos que existem aqui Vamos ver aqui Tem uns furos Aqui, ó Pra tecer no alto Acima da tábua É um furos É um dos furos Que a gente encontra aqui E esse furos Tem ama da saia Ou seja São muitos buracos na parede É um furos mesmo Popular Bem popular Aqui no canal Diferente de outros canais Tem por aí Olha aí A abelha entrando São muitas abelhas Fato é isso Que cada pilastra dessa Quatro a cinco Até seis abelhas Eu já contei aqui De uma pilastra Então muito Olha aqui Aqui é outro Tem algumas que estão enxameando Olha só Isso é liberação dos ancones Princesa Isso aí eu já conheço No dia a dia Faz parte do meu dia a dia Pra mim não é muita novidade Pra mim não é muita novidade não Eu já estou acostumado A ver essas situações Situação aqui Situação Eu conheço Olha aqui Madeira meio podre Aqui ó Ou seja Chamada de decomposição da madeira Olha aí É isso que está acontecendo Olha só Como é O acabamento Olha só Tem um design Tudo Uma estrutura aqui Feita Olha aqui Outro ninho aqui Olha Esse outro aqui Muitos se parece Você olha Tem nenhum que só dá pra ver Pelo lado de dentro da casa Outros pelo lado de fora Mas aliás A abelha entrando Está bem desgastada E tudo Então é algo Impressionante Eu realmente Estou Boca aberto Com tantas mandaçaias E o espaço tão curto Tem muitos criadores Que não tem essa quantidade de abelhas Eu acho Se for fazer um levantamento Mais minucioso Vai ter as 80 80 colônias Eu contei assim por alto Certamente qual é o melhor momento de contar Um dia que chove Ou que está chovendo Chuva fina Porque elas saem Em busca de materiais Elas têm essa maneira A chuva Desperta na abelha Nas abelhas Que são várias abelhas Abelha colônia Abelha espécie Aqui no entendimento Então está aí Vamos olhando isso aqui Que é algo inusitado A casa está em reforma Também É outra questão aqui Porque aquela está preservada Porque está preservada Aqui ninguém toca Aqui ninguém está Manipulando Abelha já veio De um criador Está dentro da cidade O centro da cidade Que é próximo da igreja matriz Eu vou mostrar Eu vou mostrar a praça Aqui para vocês Vou fundamentar bem Até a gente encerrar o vídeo Eu quero mostrar outras coisas Não vi também não Para não cansar muito O telespectador Mas vamos olhando aqui Olha aí as abelhas Olha quantas abelhas A questão Eu queria fazer um cenário melhor Trabalho mais profissional Não trouxe recursos Não estou preocupado com isso Eu quero mostrar o fato Eu quero Que o canal tenha um vídeo Com 76 colônias Mandar saia em pilastra Numa casa centenária E isso é o objetivo Dentro da cidade De Belém De São Francisco Agradecendo a todos E aqui Eu entrei em contato Na verdade O Aldenir O Aldenir Ele conversou com outras pessoas Professores e tudo Inclusive o canal Tem vários professores Eu disse outro dia Não estou blefando O canal Só fica gente inteligente Isso é verdade Inteligente E agora Logo diz Opa Parei no lugar certo Que é o canal Então olha só Mais uma entrada Uma coisa que eu estou observando Essas entradas Todas elas Não é maior do que Os 8 milímetros Que eu faço para mandar saia Não tem nenhuma Que seja superior Aqui tem um Partido que está quebrado Esse é tijolo Esse é antigo A massa Não sei como foi Esse tipo de massa Que eles fizeram Que eles faziam na época Imagina Há 100 anos Há 100 anos Que era a Constituição Civil Estamos no interior Do Nordeste Não que o interior Ou seja Aqui tem influência Europeia Mas era bem diferente Aqui vinha gente Para a Europa Olha aí Vamos olhando Observe direito Aqui na lateral Tem entrada aqui De todo jeito Todo jeito Aqui a gente está vendo Tem uma que já está Mais distante daqui Não está colada Uma madeira Tem diferentes tipos Olha aqui Aqui tem uma em paz Embaixo Olha aí A sombra Não vai nem permitir Para visualizar bem Mas todas elas Aqui outra Essa aqui já está abaixo Mas é um buraco Como se alguém Tivesse feito Esse Está me intrigando Essa questão aqui Conversar com o pessoal Aqui madeira podre Como é que eu falei Madeira decomposição Aqui o risco É de alguém mexer Essa madeira vai ter que trocar E aí danificar o ninho Da abelha Tem que ser uma pessoa Que tenha muito cuidado Essa abelha é protegida Por lei Nós sabemos isso Mas o pessoal Tem que reformar a casa Na pior das hipóteses Para tirar isso aqui Teria que resgatar a abelha Se for mexer aqui A madeira também Já está desgastada E eu vi Algumas que Foi Que Entupiram O Pessoa que estava Fazendo a reforma E o Aldenis Chegou aqui No dia certo Ele me contou Chegou aqui E o pessoal Estava mexendo aqui Olha aqui Olha aqui Como é um pedaço Bem grande Aqui você imagina Você mexe aqui E está massa Aqui a deusa abelha Aqui a faculdade Da cidade Uma dos cursos Superior Tem dois Tem uma autarquia Aqui a praça Pessoal Aqui para quem Eu me deparo Um Arapuá Tem aqui Uma caraibeira Para quem não conhece A caraibeira ainda Essa é a caraibeira Uma planta da caatinga Muito comum Um Arapuá lá em cima Esse aqui Está em todo lugar Mas precisa também Ser estudado Estou falando demais E sabendo de menos Essa é a questão Uma questão muito séria Se trata de abelhas Olha lá na frente Olha lá naquele canto Vamos subir aqui Mais um pouquinho Está vendo o canto Da casa Olha só como está A praça Aqui A praça típica de cidade Não é Cidade pequena Olha lá Vamos rodando aí Olha Depois daquela palmeira imperial Um pouquinho acima Lá direito Olha aí Aquele verde Verde claro Aqui é a igreja Aqui é a igreja Da cidade Beleza Igreja matriz Muito bonita Muito artiga Também Certamente centenário Importante aqui É a mandaçaia Que está aqui Nesses pilares Aqui o total De mandaçaia São 76 É muita coisa É quase a criação Que eu tenho Muitos criatóis Não tem essa quantidade De mandaçaia Então aqui no Citar Nós estamos no sertão Fernão Aqui já é o bairro São Francisco Aqui está 400 de 75km A capital Recife Aqui já é saída Para várias outras capitais Maceió Aracaju Também dá Até para sair Para Salvador É um trocamento De publicidade E o importante É a cidade histórica Aqui são Casarões antigos Tomado Como essas abelhas Estão aí Eu realmente Não sei Porque é bem diferente É uma coisa inusitada Nunca tinha visto isso Então vim aqui Para fazer Essas filmagens Para vocês Que acompanham O canal Que conhecem Essa abelha Quem não conhece Também Qualquer lugar Do planeta Vão ficar Na verdade Curiosos Para saber Por que Essas abelhas Estão aqui E elas estão aqui Há mais de 60 Tem mais de 60 anos Que essas abelhas Habitam essa casa Por isso que eu fiz No vídeo No vídeo No passado E eu disse Que era um ninho De formação É uma caquinha Com 100 anos Na verdade O ninho tem 100 anos Porque ela já é centenária A casa Mas as abelhas Não tem 100 anos Mas tem muita Que estão aqui Nesse prédio Não tem 100 anos Mas as abelhas Não tem 100 anos